Sonhos são como horizontes. Podem parecer distantes, intransponíveis, inalcançáveis. Ganhar uma medalha de ouro, bater um recorde mundial, ou uma meta profissional. Por mais difícil que seja o seu objetivo, de uma coisa você pode ter certeza. É sempre possível ir além do que se ver. Já parou para pensar de onde vem a sua determinação? O que faz você cair e levantar? Disciplina e dedicação não são só palavras. São uma espécie de energia armazenada, bem fundo, dentro de cada um de nós. Chegou a hora de embarcar na sua plataforma. Serão dias de trabalho duro em busca de grandes resultados. Prepare-se para extrair o melhor de você. Boa viagem em direção aos seus sonhos. E nunca se esqueça, mais segurança é mais eficiência. O que faz você é? Tchau! O que faz você?